Estilhaços dos veículos espalhados por toda a rodovia, motocicleta ficou completamente destruída e a traseira do automóvel ficou muito danificada. O gravíssimo acidente foi registrado por volta das 23 horas e 20 minutos de terça-feira no quilômetro 530 da BR-116, próximo à balança em Caratinga. Conforme apurado pela equipe de jornalismo do Super Canal no local do acidente, motorista e motociclista seguiam sentido a cidade de Santa Rita de Minas, quando o condutor da motocicleta colidiu violentamente contra a traseira do automóvel. Com o impacto da batida, o automóvel invadiu a pista contrária e parou no acostamento da rodovia e a roda da frente da motocicleta foi arrancada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Corpo de Bombeiros Militar e Resgate da Eco Rio Minas realizaram o atendimento da ocorrência. De acordo com o sargento Johnny Eldes, o motociclista foi socorrido politraumatizado e em estado grave e encaminhado pela equipe do SAMU ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. A AGU encontrou a vítima caída ali embaixo da proteção lateral do asfalto, da malha viária, a vítima se encontrava ainda com o capacete, a vítima se encontrava politraumatizada. O Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU, com o médico do SAMU, realizou os procedimentos, foi repassado para o SAMU que transportou o paciente em estado grave para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Segundo o Bombeiro Militar, o condutor do automóvel não estava no local do acidente. No momento do ocorrido, o motorista do segundo veículo envolvido, ele se abadiu do local, ele não se encontrava no local, apenas os veículos mesmo. Equipes da Eco Rio Minas, concessionária que administra a via, realizaram a sinalização e equipe da Polícia Militar prestou apoio até a chegada da PRF. Perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local, realizando os trabalhos cabíveis para as devidas apurações das causas e circunstâncias do grave acidente.